Então, vamos fazer o seguinte, vamos falar de oportunidades? Ó, você tá pensando em comprar um carro assim como o Ricardinho, carro zero, né? Ó, deixa eu te dar uma dica especial. Não vai entrar em financiamento não, tá? Cuidado, tá gente? Cuidado. Eu tenho uma dica especial pra você. Alto Oeste Chevrolet em Três Lagoas. Quer dizer, vem cá. Eu não. Ela tá aqui. É, a Ana! Chega pra cá, Ana. Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Como é que tá você? Bem, e você? Tudo bem também. Como é que passou o final de semana? Tudo bem, graças a Deus. É, tá bom. Ana, ó, o negócio é o seguinte, o pessoal que tá acompanhando a gente, muitas oportunidades na Alto Oeste. Muitas. O pessoal que quer fazer um consórcio, o lugar ideal é lá, né? É, lá é o lugar ideal porque tem um time de especialistas, como eu sempre falo aqui. Você tem que fazer um consórcio, sim, que é o melhor método de compra, né? Mas você tem que fazer com um especialista, do que realmente sabe, vai te passar aí total segurança, sem golpes nenhum aí do mercado e sem mentiras. A gente falava aqui sobre os financiamentos, muitas vezes o cara vai na ânsia de ter o carro na hora, né? No imediatismo. Não, eu quero ter o carro agora, aí vai lá, faz o financiamento, tá, tô de carrão, mas aí tá com 30 carros pra pagar. Na Alto Oeste não tem disso, né? Não tem disso. E hoje eu vim dar essa dica aí pra você que tá me vendo, tá? Que você deve, né, alguns de vocês devem ter visto ou pesquisado aí, ah, vou trocar meu veículo, visto as taxas de financiamento. Hoje, com a alta da Selic, a taxa tá bem maior. Eu até tava fazendo umas continhas aí pra passar pra vocês, telespectadores. Hoje, se você for ver uma taxa de juros de financiamento, ela tá saindo de 1,62% ao mês. Ao ano, ela vai sair aí quase 24%, né? Se você for financiar 40 mil, ó, vocês tão falando aí dos 70 mil, compra um carro, eu não descapitalizaria tudo, viu? Que daria pra eu te contemplar, você comprar um carro e ainda mexer o dinheiro. Olha isso, ó, fica a dica aí pros malacos, né? Fica a dica pra você que tem que fazer com o especialista. Hoje, a taxa, então, com essa alta, se você for financiar 40 mil reais, você vai pagar 114% a mais. Fazendo aí em 60 vezes, vai dar uma parcela de 1.400 reais, um juros de 45 mil. Então, eu peguei 40 do banco, eu tô deixando 45 a mais pro banco. Os 40 e mais 45, você tá pagando 85 mil reais. Com o consórcio programado, da Autoeste Chevrolet, pegando 40 mil reais, 42 mil, você vai pagar aí uma taxa de apenas 7 mil reais. Olha isso. E com parcelas de 500 reais. Gente, é muito barato, é muito, muito. E com o poder de comprar à vista, você negocia à vista e vê o desconto dado à vista. É a facilidade que só a Autoeste traz pra você. Então, você que tá assistindo a gente agora, ó, passa lá na Autoeste, fala com a Ana. É aquilo que a gente fala, né? Profissionais especializados que entendem do assunto. Isso. Pra passar aquela experiência pro cliente. E lá não tem esse negócio. Não, faz isso aqui, que isso aqui é bom, tentando vender. Não é assim, não. Lá, a Autoeste oferece pra você as melhores condições, os melhores planos pra que você não tenha dor de cabeça no final do mês. É isso. E faça a melhor compra, a compra correta, né? Vai te passar, fazer uma consultoria personalizada. E lembrando, a Autoeste aceita seu carro como lance, você não fica a pé, né? E você não precisa comprar o carro da marca Chevrolet. É, eu sou Chevroleteira, mas às vezes você gosta de uma outra marca, você vai ter todo o nosso, né, atendimento pra comprar onde você quiser. Tá certo, Ana. Vamos passar o endereço pessoal que tá em casa acompanhando a gente? Vamos lá? Olha, eu sempre erro o endereço porque eu não sou daqui, viu, gente? Vocês me desculpem, tá? Só vamos abrindo aqui, é gerente de nove concessionárias. Sim, eu moro em São José do Rio Preto. Aí, cada semana ela passa em uma concessionária diferente. Isso, e fala o endereço diferente. Então, pra você lembrar tudo, tá, a gente perdoa, a gente perdoa. É na Avenida Ranulfo, Marques Leal, é 1981, telefone 3221-1000. Venha pra Autoeste Chevrolet fazer o seu melhor negócio. Ana, obrigado. Muito obrigada. Tamo junto. Obrigada. Tamo junto. Essa é a Ana, ó, vocês vão lá, peraí, volta aqui, ó, vocês vão lá e falam assim, eu vi você no pulseira de prata. Isso, por favor. Tá? Vai lá. Condições especiais você encontra onde? Só na Autoeste Chevrolet. Tamo junto, Ana. Obrigada, Rodrigo. Valeu.